Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da suscetibilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade.